Ok. Bem, boa tarde. Sejam muito bem-vindos à Tertura Literária do Instituto Federal de Brasília, Campos e Acho Fundo. Hoje é 30 de setembro de 2022 e um aviso importante, esse vídeo está sendo gravado e será publicado posteriormente em nosso canal do YouTube. Eu sou o professor Alex Arlen e como professor Rafael coordeno este projeto que retomou suas atividades neste dia. Hoje a gente inicia o ciclo de leituras Legenda Áurea, Vida de Santos. Antes de iniciar a exposição, propriamente dito, eu queria só dar alguns avisos, ok? Alguns avisos importantes e também alguma instrução para quem está participando pela primeira vez, para entender como que a tertúlia funciona. Esse projeto está sendo realizado na forma de um projeto de extensão. Então, por isso, eu vou poder certificar as pessoas que participam desta atividade. Então, eu vou precisar também fazer um registro de frequência. Então, peço às pessoas que estão participando que registrem no chat aí o seu nome completo. Não precisa se preocupar porque isso não aparece no vídeo do YouTube, aparece só para mim aqui agora. É só para que eu possa ter esse registro. Peço também que, além do nome completo, coloque seu e-mail porque depois eu posso entrar em contato para que, eventualmente, obter alguma informação que eu necessite para poder produzir a certificação. Peço também que vocês ingressem na sala do Classroom, porque a nossa comunicação se dá por lá e lá fica mais fácil eu entrar em contato com uma pessoa quando eu precisar, por exemplo, encaminhar certificado, coisa do tipo. Eu vou fornecer uma certificação que será por encontro, porque eu sei que nem todo mundo poderá participar de todos os encontros, só que não vai ser assim, não vai ser semanalmente. Então, eu vou, eu pretendo, durante esse semestre, emitir três, em três momentos, a certificação. Então, por exemplo, quando tem mais ou menos um terço aí do nosso ciclo, eu vou emitir as certificações, né, de todos os encontros realizados e aí encaminho. E assim passo, né, em seguida, para que a coisa possa não me sobrecarregar, tudo bem? Como é que funciona aqui os nossos encontros, né? Antes da reunião, nós fazemos a seleção do capítulo que nós realizaremos, do texto que nós estudaremos, vamos realizar essa comunicação pelo Classroom e na reunião a gente faz a leitura do texto, isso é importante, pode talvez ser um pouco estranho para algumas pessoas, essa forma de trabalho, né? A gente se dedica a estudar e ler o texto. Hoje nós não faremos isso de, né, de forma assim, tão concentrada, porque é uma apresentação, é uma exposição de introdução. Mas durante as atividades regulares, nós realizamos a leitura do texto e durante a leitura nós vamos iluminando certos aspectos do texto e intercalamos a leitura com nossos comentários, com uma glosa do texto e com as discussões que podem se originar no curso desta atividade. Então, assim, nós procuramos fazer um exercício que parta de fato do texto. Óbvio, recomendamos fortemente que você faça a leitura do texto antes da tertúlia, porque isso enriquece o momento, mas bem, fazendo ou não fazendo, nós vamos realizar a leitura do texto. Nem sempre a leitura integral do texto. Muitas vezes nós somos obrigados a selecionar fragmentos do texto para que a gente possa realizar a nossa atividade entre uma hora e meia, duas horas de duração, mais ou menos. Quem quiser ter uma ideia de como funciona, acesse o nosso canal do YouTube, veja lá as gravações das tertúlias anteriores, que aí você vai entender melhor. A participação, ela é livre, só que a gente só organiza da seguinte forma. Durante a leitura, a gente, digamos, veda a participação, né, para que a leitura possa ser fluente, mas a gente já, digamos, faz um fragmento já de leitura ali pensando nisso, né? Tá bom, até aqui alguém pode querer comentar. Então, no momento que a gente abre para fazer o nosso comentário, aí a tribuna está aberta. Qualquer um pode participar, tá? Pedir a palavra, pode participar via chat, mas a gente gosta muito quando participa abrindo o microfone e falando. Acho que a coisa fica mais interessante. Então, nos momentos em que a gente abre para discussão, tribuna livre. Nessa atividade de hoje, como não há leitura, quer dizer, há poucos fragmentos de leitura, então, a palavra está aberta durante todo o tempo. Durante a minha exposição, quem quiser comentar, tudo bem, pede a palavra, eu cedo a palavra, faz o comentário e a gente continua. Tem uma estrutura organizada para que a coisa possa fluir, mas a gente também é flexível para poder acomodar a participação de vocês. Bem, eu vou fazer minha apresentação brevemente, depois passo a palavra para o professor Rafael se apresentar e a gente dá início às nossas atividades. Meu nome é Alex Arne, eu sou professor de língua portuguesa no IFB, Instituto Federal de Brasília, no Campo Seacho Fundo. Sou graduado em letras, português e respectivas literatura pela Universidade de Brasília e ministro a disciplina de língua portuguesa para o ensino médio integrado do Instituto Federal de Brasília, desde 2016. Muito feliz, inclusive, nessa atividade. Professor Rafael, você é presente, por favor. Então, nosso boa tarde a todos os presentes, sejam muito bem-vindos a mais essa edição da nossa Tertura Literária, que já completou mais de um ano de existência e de trabalhos profícuos na arte da leitura literária e nos debates e mesmo na conversação a respeito das obras literárias. E a minha breve apresentação aqui se concentra no fato de que sou mestre e doutor em literatura pela Universidade de Brasília e, desde 2018, eu coordeno as atividades da revista Voz da Literatura. E a revista está disponível no site vozdaliteratura.com e apoia também essa iniciativa do professor Alex com a tertúlia literária promovida pelo Instituto Federal de Brasília, do campus Riacho Fundo. Então, vamos lá, Alex. Então, só um minuto. A gente está gravando essa atividade de casa, então, alguns incômodos podem ocorrer. Agora, pouco, passou aqui um caminhão na rua, meu filho está em casa e eu tenho um cachorro que, de vez em quando, também late. Então, peço perdão desde já e a paciência aí dos participantes. Bem, nós organizamos essa exposição em torno de três tópicos e uma questão. O nosso objetivo é passar para esses três tópicos de modo mais geral, obviamente, não há tempo de se aprofundar muito nisso, então é uma exposição mais para poder dar uma, assim, digamos, uma visão geral do que a literatura diz, a literatura que a gente consultou, né, diz sobre isso, né. E a questão final é uma questão que, digamos, se vincula diretamente com a atividade que nós pretendemos realizar aqui. Então, quais são os tópicos? Nós vamos falar um pouco sobre o santo, sobre o culto dos santos, que é, digamos, o fenômeno maior do qual faz parte. O segundo tópico, que é a geografia, o gênero textual destinado à escrita da vida dos santos. E depois nós vamos falar da legenda áurea, propriamente dita, que é a obra, objeto dessa tertúlia. E, por fim, se der tempo, se a gente conseguir aqui não desdobrar muito esses tópicos, né, eu pretendo fazer breves comentários, é mais uma elaboração que eu estou fazendo, na verdade, que estamos fazendo, em torno da seguinte pergunta, né, o que significa ler literariamente a legenda áurea, né, visto que ela não foi produzida originalmente como um texto de literatura, pelo menos não nos termos que nós, hoje, nos termos que nós significamos esta palavra, literatura. Bem, então vamos iniciar, então, sem mais demora. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre essa figura, uma figura bastante popular no Ocidente, mas que, de alguma forma, encontra correspondentes em outros lugares do mundo, né. A primeira coisa que a gente pode questionar, né, pode se perguntar, é sobre a origem do culto aos santos. E aí nós temos algumas hipóteses sobre essa origem. Uma das hipóteses famosas, né, firmada por Pierre Saint-Thibes, é a hipótese segundo a qual o culto dos santos, ele tem origem, já na antiguidade, ele é uma continuidade de culto dos deuses pagãos. Então, ele seria uma espécie de prolongamento no tempo dos cultos destinados a deuses, desculpa, deuses não, semideuses, os heróis, e também aos gênios. Que participam da termina, por exemplo, da passada, quando falamos e quando lemos, né, as tragédias, e lemos uma das tragédias que era Heracles, né. Então, a gente, lá nesse momento, a gente conversou e falou sobre o fato de que havia um culto destinado a esta, a este semideus. Note, Heracles não era uma divindade, não era um deus, se bem que a sua história depois, né, o eleva a este patamar. Ele era, na verdade, um herói, e no entanto, havia um culto a ele destinado. Então, na antiguidade, além do culto aos deuses, havia também o culto aos heróis. O culto também é essa figura do gênio, né, que depois a gente pode encontrar um parentesco da ideia do gênio com o anjo da guarda, né, e coisas do tipo, né. Mas essa hipótese é uma hipótese interessante, ela tem, inclusive, algumas evidências históricas a seu favor, mas ela tem um problema, porque dizer isso, né, que ele evoluiu desses ritos, tudo bem, não explica qual é a singularidade dos santos. O que que singulariza e distingue os santos dessas figuras antigas, né. Como eu disse, citei aqui algumas evidências, né, a favor dessa hipótese, né, uma delas é que sabe-se que a igreja, no início, né, ela incentivou a substituição de cultos antigos, como, por exemplo, os cultos dedicados a fontes e as nascentes, né, um culto, digamos assim, de corte mais... Não esqueci a palavra. Bem, vou lembrar. É um culto que você, digamos assim, você vê na natureza uma certa... a ânima, né, aquilo que a gente projeta em elementos naturais. Os cultos animistas. Isso, animista, é isso que eu era a palavra que eu estava buscando, é de corte mais animista, né, então ela procura substituir esses cultos de corte mais animistas por cultos dos santos, né, aí aqui eu vou ler um fragmento do André Valsch, que ele faz uma... interpreta, né, isso, né, e segundo ele, então, isso seria um empreendimento de grande fôlego, cujo objetivo era nada menos do que antropomorfizar o universo e submeter o homem ao mundo da natureza. Então, é uma hipótese interessante. Só um minutinho. Bem, de todo modo, o que parece certo é que, de fato, o culto aos santos, ele tem raízes antigos, raízes antigas, né? Mesmo no caso do cristianismo, a gente pode localizar essas raízes, pode ver esse culto como uma evolução do culto aos mártires. Então, as primeiras, digamos assim, as primeiras figuras que vão ganhando relevo no imaginário cristão são os mártires. Por exemplo, Santo Estevão, né, que é considerado o primeiro mártir, né? E aí, a figura do mártir cristão, ela é interessante porque ela se comunica com o herói grego em um ponto, que é o ponto da morte. Só que, olha que coisa interessante, é porque aí já é que a distinção vai ganhando a sua forma. Para o herói, a morte, ou a mortalidade, o fato de ele poder morrer, ou melhor dizendo, o fato de que ele certamente irá morrer, o distingue dos deuses. Então, é um fator de afastamento. Afasta o herói dos deuses. Por maior que seja o herói, ele tem essa marca, a mortalidade, que o distingue dos deuses. E a morte é o fim, digamos assim, do seu ministério, entre aspas. Ao passo que, para o mártir cristão, a morte, além de ela não ser propriamente, digamos, o fim da sua jornada, na verdade, sob certo sentido, ela é o começo da sua jornada. E hoje, por exemplo, oficialmente, ela é o começo da jornada de santidade, né? Pelo menos do ponto de vista oficial, né? A canonização, para que ela possa ocorrer, o primeiro requisito é que o santo esteja morto. Mas ela é também, ela guarda uma ideia contrária, porque, na verdade, ela aproxima o homem da divindade. Então, se por um lado o herói grego, a morte é uma marca de distinção que afasta o homem da divindade, no mártirio cristão, a morte o aproxima da divindade. E provavelmente, isso é uma hipótese, né? Eu estou elaborando uma hipótese, não li isso, não tenho como confirmar, mas eu arriscaria dizer que, provavelmente, é daí que evolui essa ideia do santo como um ponto de contato, como um intermediador entre o céu e a terra. Outra possível fonte da genealogia do culto aos santos, talvez seja a crença, que era bastante difundida também na antiguidade, da existência de espíritos protetores dos indivíduos. Os demônios, os daimons gregos, os gênios, anjos. E tem uma hipótese do Peter Brau, muito interessante, em que ele procura afirmar a ideia de que o culto dos mártires, ele floresceu primeiramente no domínio privado, e, posteriormente, ele foi adotado pelas igrejas locais, que estavam preocupadas com a devoção particular, que ia se proliferando em torno das sepulturas desses mártires. Uma das coisas que eu percebi na literatura que eu consultei, Jacques Legoff e outros medievalistas, é que eles procuram comunicar essa ideia de que a igreja, pensando mais aqui do ponto de vista institucional, não a igreja como, digamos, o corpo místico de Cristo, a igreja tinha sempre uma preocupação em, de alguma forma, regular a relação, ou intermediar, regular seria talvez a melhor palavra, mas servir de intermediadora dessa relação com o divino. Então, toda vez que havia algum tipo de movimento que começava a germinar na população, ela dava um jeito, de alguma forma, organizar aquilo. Então, por exemplo, o Jacques Legoff fala que os sacramentos, foram a forma que a igreja conseguiu lidar com um problema que era uma busca por uma espiritualidade sem intermediação da igreja, uma espécie de contato mais direto com a divindade. Só que, segundo ele, a igreja tinha dificuldades de lidar com esse tipo de espiritualidade, porque ela achava, e eu imagino que com razão, não tiro a razão dela, que esse tipo de espiritualidade, ou deste tipo de espiritualidade, germinavam as heresias. Então, ela procurava, de alguma forma, sempre mediar oficialmente esses ritos, essas formas de culto e essa devoção pública. Bem, à medida que o culto dos santos evolui, ele se desdobra em vários subfenômenos. Então, primeiro, o próprio desenvolvimento da concepção de santidade. Nós veremos, por exemplo, que há várias figuras de santidade. A Janad está dizendo o seguinte, dois autores muito bons também, desculpa, dois autores muito bons, o Jorge Dub e o Jorge Minoar. Esse, eu confesso que eu não cheguei a... não me lembro de ter contato na minha pesquisa, mas o Dub sim, eu baixei alguns livros dele daqui, eu estou com muita vontade de ler, achei muito interessante. O outro também, o Mark Bloch, parece também ser uma figura bastante interessante. Mas boas recomendações, agradeço, Janadio. E me corrija se eu estiver pronunciando seu nome errado. Então, olha só, à medida que o fenômeno vai se desenvolvendo, na verdade, ele vai produzindo os seus desdobramentos, as suas distinções. Nós veremos, quando a gente realizar aqui a leitura da obra, que há várias figuras, na verdade, da santidade. Ou seja, há vários modelos de santidade possíveis, não há um único modelo. Esses modelos, obviamente, vão se desenvolvendo no curso da própria evolução do fenômeno da santidade. Aqui eu gosto de fazer uma rápida notinha, um paralelo com a concepção de tragédia. Há muitos textos que se ocupam de tentar responder a pergunta, qual é a concepção de tragédia que está por trás do conjunto das tragédias gregas? Durante um tempo eu me interessei para essa questão, mas num dado momento eu cheguei à conclusão de que essa pergunta parte de uma premissa errada. E que eu acho que essa pergunta está mal colocada. Porque a pergunta faz parecer que existe previamente por trás uma concepção acabada e que essa concepção vai regulando a produção das tragédias. Compreende? Eu acho que o fenômeno não ocorre assim. Eu acho que, na verdade, não existe uma concepção previamente definida que vai regulando a produção. Na verdade, a produção vai desdobrando a concepção. E por isso que é sempre muito difícil você encontrar essa concepção. Ah, concepção de trágico. Só que aí você fala, é essa. Só que quando você vai para as obras, mas essa obra aqui e essa e essa não correspondem a essa concepção. Então, é muito difícil isso. O mesmo ocorre, acredito, com a santidade. A ideia da santidade vai evoluindo junto com todo o fenômeno. Bem, outra coisa que vai se desenvolvendo também são as formas variadas de devoção. E a devoção aos santos ainda hoje, né? Ela vai desde a superstição popular até as festas litúrgicas. Digamos assim, desde uma manifestação mais espontânea, que emerge de forma mais natural da população. E, de outro lado, uma veneração mais regulada, oficial, litúrgica. Um capítulo à parte, que eu acho, assim, seria interessantíssimo, né? A gente se aprofundar um pouco, não vai dar tempo, mas... É o capítulo das relíquias. As relíquias, as relíquias é algum tipo de... Pode ser uma parte do corpo de um santo, pode ser algum objeto que esse santo, em algum momento da sua vida, esteve de posse. São esses elementos físicos concretos que, de alguma forma, se vinculam ao santo. E que ganham... Eles se tornam como que moedas, né? Numa economia do sagrado. Dele se desenvolve o traslado das relíquias, que eu imagino, é também uma hipótese, eu não vi lugar nenhum, né? Estou elaborando algumas hipóteses aqui, com base no que eu li, e estou deixando claro que são hipóteses. Eu imagino que, talvez, a própria ideia do traslado aí, essa espécie de rito, né? Ela procure rememorar, de alguma forma, ou procure realizar ali, ou reatualizar, uma coisa que é narrada nos textos do Antigo Testamento, que é o traslado da Arca da Aliança. Eu não me lembro o período, faz tempo que eu li, mas eu lembro que tem essa... Talvez o professor Albeiro possa me ajudar, né? Eu não me lembro nem de onde que é o traslado, mas, se eu não me engano, foi no tempo de Davi que houve o traslado da Arca da Aliança. Então, eu imagino que essa pode ter sido, digamos, a fonte ali, no imaginário, que produziu esse fenômeno muito interessante, que é justamente o traslado das relíquias, né? De uma cidade a outra. Pode falar, professor? Será por volta do ano 780, mais ou menos, antes de Cristo. E o período em que acontece esse movimento. O senhor lembra de que cidade saiu a Arca? Para que cidade ela foi? Não lembro nesse momento, mas eu sei, me parece que no... no livro do profeta Jeremias que fala sobre isso. Vou consultar depois, porque quero, de repente, testar melhor essa hipótese. Bem, como era de se esperar também, o culto dos santos acaba também se envolvendo com a política. Há um uso político do prestígio dos santos. Uma disputa entre as cidades, por exemplo, as relíquias participam dessa disputa, uma cidade que tem a relíquia de um santo. Há até aquela brincadeira que, se não me engano, foi Lutero que fez, que se você reunisse todas as partes do corpo de Cristo que estava espalhado pela Europa, você tinha tendo uns 10 ou 20 corpos de Cristo. E, obviamente, também, como um subfenômeno do culto dos santos, emerge uma literatura própria, cuja geografia é o principal gênero. É o gênero que nós estudaremos aqui. Então, a geografia, digamos, é um dos desdobramentos do culto dos santos. Então, como eu disse, há várias figuras de santidade. Nós vamos explorar melhor essas figuras quando a gente estiver fazendo a leitura dos textos aqui. Queria só listar algumas que são bastante populares, citadas na literatura e que a gente já percebe, às vezes, lendo a geografia. O que eu estou chamando aqui de figuras da santidade? A figura da santidade seria, então, assim, uma certa modelo do santo. É uma certa forma ali que o santo incorpora na literatura. Então, por exemplo, há o santo mártir. Ou seja, significa dizer que esse santo, ele é louvado principalmente pela sua morte, porque ele morreu testemunhando a fé cristã. Ou a fé em Cristo. Para a gente, digamos, situar a questão, já ainda no momento em que a religião cristã não se distinguia da religião dos hebreus, da religião judia. Ela era uma... da religião dos judeus. Ela era uma parte, um movimento no interior do judaísmo. Então, por exemplo, se você ler lá o que o Atos dos Apóstolos narra sobre a vida de Santo Estevão, Estevão é basicamente a sua morte. Então, o que é... Veja, isso é interessante, porque... uma narrativa, aquilo que é narrado é aquilo que é prestigiado. O que aparece na narrativa é aquilo que é valorizado, aquilo que mereceu a atenção do narrador, que, por sua vez, considerou que aquilo que ele vai narrar merece a atenção do leitor. Então, por exemplo, o fato da vida de Estevão, nós sabemos só, praticamente, da sua morte, nos mostra, então, já um certo modelo da figura de santidade, que vai evoluir daí. aí a gente ainda está, como eu disse, naquele momento do culto aos mártires, e não propriamente ainda o santo. Mas, como nós vimos, evolui daí. Esse é um dos vetores dessa evolução. Depois, há a figura do confessor, o confessor, que pode ou não ser o mártir. Aliás, deixar claro que todas essas figuras aqui, elas não são, digamos, não é que você vai ler uma geografia e vai encontrar só uma delas. O mesmo santo pode reunir mais de uma. O mesmo santo pode ser mártir, pode ser também uma seta, pode ser um confessor, mas são, digamos assim, perfis que te ajudam a compreender melhor essa figura. Tem a do confessor, que é aquele que confessa, então, a fé cristã. Geralmente, o confessor é aquela figura que afirma a sua fé em um ambiente de perseguição religiosa. Tem a figura muito famosa do Asseta, do Anacoreta, daquele que se separa da comunidade e vai para o deserto. O deserto, por exemplo, é uma figura muito popular na geografia. É uma imagem, digamos assim, muito popular e muito atraente também. Inclusive, uma das primeiras geografias, ou... Uma das primeiras e também uma das mais importantes, porque ela influenciou a produção da geografia posteriormente, é a de Santo Antão, escrita por Santo Antanásio, ou Santo Antônio. Santo Antão é, digamos assim, a forma egípcia, se não me engano, de Santo Antônio. E Santo Antão é a figura do monge Anacoreta, daquele que se retira da comunidade e vai viver isolado no deserto. Então, ele, digamos assim, é um modelo, um dos modelos, pelo menos, originários. Tem também a figura do defensor da igreja, que pode ser, por exemplo, associar à figura do bispo, de um papa. A figura dos fundadores de igrejas e também, muito importante, a dos fundadores das ordens religiosas. São Domingos, por exemplo, que fundou a ordem dos dominicanos. São Bento, que funda a ordem dos beneditinos. São Francisco de Assis, um santo muito famoso, que funda a ordem dos frades menores. Há também a figura do santo nobre e a do santo rei. Essas duas figuras serão as duas figuras que serão mais, que terão, digamos, um contato maior com o mundo político. Nós procuraremos depois falar um pouco mais sobre isso. e a figura também dos santos bispos, que alcança, inclusive, o sumo pontífice da igreja, o papa. Vou fazer aqui a leitura também de uma citação aqui do André Vauxers, de um livro também que eu recomendo, muito interessante, que é Os Homens da Idade Média, ou O Homem na Idade Média, eu esqueci o título agora, mas há um capítulo em que ele fala do santo. Então, o André Vauxers diz o seguinte, no conjunto, o Ocidente devia herdar da Alta Idade Média toda uma série de representações mentais no domínio da santidade que só lento e parcialmente serão repostas em discussões nos séculos seguintes. Entre essas características fundamentais, então aqui ele dá algumas das características fundamentais da figura da santidade durante a Alta Idade Média. Depois, como ele mesmo diz, essas figuras se desdobrarão e a coisa ficará um pouco mais plural. mas essas características fundamentais, desculpa, entre essas características fundamentais, figuram a preponderância masculina, 90% dos sãs e as sépias são homens, a preponderância dos adultos, a infância não suscitava, então, qualquer interesse especial e, sobretudo, os laços existentes entre o nascimento aristocrático e a perfeição moral e religiosa. A gente vai tentar depois explorar um pouco isso mais durante a leitura. bem, caminhando aqui para o encerramento dessa parte, uma coisa muito interessante no culto dos santos é o que eu chamei as duas vias de fabricação dos santos. Eu usei esse termo fabricação porque um dos materiais que eu consultei é a obra de uma jornalista britânica, se eu não me engano, chamado Making Sense, a gente poderia traduzir uma das possibilidades que é Fabricando Santos. Mas é uma obra muito interessante, eu recomendo, acho que ela não tem tradução em língua portuguesa. E o que ela observa lá é que, na verdade, o processo de santificação, em primeiro lugar, o processo de santificação ele é um processo que evolui, ele se constitui de forma evolutivamente. Ou seja, assim como a ideia do santo, a concepção do santo vai se constituindo no curso do tempo o processo que santifica também. O processo oficial de canonização, por exemplo, ele só se consolida no século XIII. E esse processo, inclusive, ele não deixa de ser uma reação da igreja a uma outra forma de santificação que fecundava na veneração popular. Então, a partir daí, há duas espécies de santos. Aqueles que são oficialmente canonizados e aqueles que são objeto de veneração popular. por exemplo, lá no livro, nesse livro, essa autora, ela abre a introdução falando sobre a figura da Madre Teresa de Calcutá. Quando ela escreveu, a Madre Teresa ainda era viva. E ela diz o seguinte, que a Madre Teresa de Calcutá era uma espécie de paradoxo, incômodo para a igreja. Talvez não incômodo, acho que essa não seria a palavra, mas era um certo paradoxo, por quê? Porque ela já era considerada santa por uma enorme população. Muita gente a considerava santa já. O problema é que, como ela ainda estava viva, do ponto de vista da canonização oficial, ela não poderia ser considerada santa. Ela foi depois canonizada, de fato, depois da sua morte e se tornou, né? Mas então, ela era, na verdade, uma espécie de negação daquela figura do santo oficial. Então, na verdade, o culto ao santo, ele tem como que essas duas vias. A via oficial, instituída com um processo muito criterioso, e de outro lado, um processo de santificação que é mais espontâneo e que surge do seio da população, da veneração que a população vai nutrindo por uma certa figura. Vou ler aqui um fragmento do Pierludi Luciardello, imagino que seja assim a pronúncia do nome dele. Anteriormente, o papado limitava-se a acolher a solicitação, a petitio, proveniente da comunidade local, concedendo a celebração da festa e a inserção do nome do santo no martirológio, que é o documento que vai listando os santos. Então, nós, no primeiro momento, o que o papado fazia era aceitar a indicação da comunidade. Mas é imposto pelo papa canonista Alexandre III um procedimento diferente. Neste novo procedimento, é fundamental a recolha dos milagres como testemunhos do real poder sobrenatural do santo e os depoimentos das testemunhas perante funcionários do pontificado. É um verdadeiro inquérito, inquisítio, da inquisição, inquisição nesse sentido, do inquérito, com relatores e notários. Hipótese. Aqui. Também não li na literatura. Eu imagino que isso também tenha sido uma das razões pelas quais a igreja adotou um processo de comunicação oficial provavelmente tem a ver com um abuso político do processo de santificação popular. Porque é claro que também você tinha ali uma posição intermediária entre a população de forma geral e o papado as elites locais, os nobres locais, a aristocracia local. E como a gente viu que o culto aos santos ele ganha, ele se torna em uma medida moeda em uma economia do sagrado, então é provável que o processo também tenha nascido o processo de canonização como uma forma de você disciplinar essa economia do sagrado que se desenvolvia. Pode falar, Rafael. O Hilário Franco Júnior, na introdução aqui da nossa legenda áurea, sobre a qual nós vamos falar mais detidamente daqui a pouco, ele cita que na alta idade média, correspondendo a um período do século VI até o século X, estima-se que havia cerca de 25 mil santos. Então, era preciso mesmo, naquele momento, coincide justamente com a citação que se acabou de fazer, em tomar um novo procedimento para esse processo de canonização. havia uma difusão enorme de santos impostos por condições diversas, porque muitas dessas santidades que surgiam, o Alex já destacou algumas delas, são mesmo proprietários, são grandes proprietários, são grandes senhores, fervais, e tudo mais, que ganham corpo ali e, na verdade, elaboram, elaboram, criam essa santidade, fabricam essa santidade, como você mesmo mencionou, e parece que não é errôneo mesmo utilizar esse termo fabricação, porque, pelo menos, nesse período com o qual nós vamos lidar, que é da legenda áurea, até mesmo recorrendo a Jacques Legoff, aqui nesse livro que alguns de vocês já devem conhecer, A Civilização do Ocidente Medieval, ele mostra como, nessa transição da alta para a baixa Idade Média, há, realmente, ali um processo de urbanização correndo fortemente, a demografia também se acentua, e processos mesmo que nós poderíamos perceber ali como sendo os germes mesmo de um comércio mais pungente e até de um processo ali de fabricação, de manufatura, de industrialização nascente. Então, tudo isso está dentro desse caldeirão que compõe o contexto histórico. Então, falar, às vezes, até recorrendo a uma terminologia muito moderna de fabricação, mas, na verdade, parece que era isso mesmo, era a fabricação do Santos nesse período. Fechei meu parênteses aqui, Alex. Obrigado, professor Rafael. É, sim, exatamente, então, acho que faz sentido que o processo tenha surgido como uma resposta a isso. Você falou aí dessa relação da nobreza com a santidade, e um dos, acho que se não me engano, é o André Valsch, em que ele justamente fala que, em dado momento, havia uma associação direta entre as duas coisas. Havia, formou-se a ideia de que a santidade era um atributo da nobreza, e meio que vice-versa. Quer dizer, não que toda a nobreza fosse santa, mas que era, assim, inconcebível que um santo não fosse nobre, que um santo viesse das camadas mais populares. E aí, inclusive, as figuras, depois, essas ordens mendicantes são que vão, de alguma forma, desorganizar esse consenso de algum modo. Embora, inclusive, o próprio São Francisco, não que ele venha da nobreza, eu acho que não é exatamente isso, eu acho que ele é mais filho da burguesia do que da nobreza, mas, de todo modo, ele já é uma figura mais apontada para o povo, então muda um pouco a coisa. Bem, agora, a gente falou um pouco sobre o culto dos santos, eu queria, então, ingressar num novo tópico, já estamos apontando para a próxima parte da exposição, que o professor Rafael fará, sobre a legenda aura, que é a geografia. O que é a tal da hagiografia, que a gente pode, em brevíssimos termos, designar a narrativa da vida dos santos, mas vamos entender um pouco melhor isso, mas antes disso, eu gostaria de fazer, enquadrar a geografia no interior, num ambiente cultural da Idade Média, num ambiente cultural em que ela floresceu, para que a gente possa perceber algumas coisas interessantes. Então, assim, para a gente formar uma imagem mais acurada dessas circunstâncias, em que a legenda aura floresceu, tem que observar, de início, que o livro e o conjunto dos aspectos da sua existência, ou seja, as práticas de leitura, as formas de produção e reprodução, a sua circulação, eram bastante diferentes do que são hoje. Eram, na Idade Média, muito diferentes. Na transição da alta para a Baixa Idade Média, que é o período de publicação da legenda aura, ela está localizada mais ou menos nesse período, nesse período, mais para a baixa do que para a alta, o quadro era mais ou menos o seguinte, o livro era um objeto raro e bastante valioso. Dois exemplos. No século XII, um abade, um abade chamado Samson, pagou a bagatella de 20 marcos por um exemplar das escrituras. Você pensa, tudo bem, professor, mas o que é 20 marcos? 20 marcos era suficiente para você comprar uma casa na cidade. Para você ter uma ideia. em 1374, isso aí já é o quê? Isso aí era aproximadamente 100 anos depois do surgimento da legenda áurea, o rei da Inglaterra, Eduardo III, pagou 66 libras. Quer dizer, mais de 66 libras. Com este valor, ele comprava três casas em Londres. Em Londres. Ele pagou isso por um, não foi nem pelas Sagradas Escrituras, foi por um livro de romances. A biblioteca, as bibliotecas ocidentais eram localizadas principalmente em mosteiros e universidades e por isso inacessível ao público leigo. E também faz porque a maior parte do público leigo era também analfabeta. Mas, além disso, elas possuíam um acervo ridículo em termos quantitativos quando comparadas às bibliotecas do mundo árabe e de Constantinopla. Por exemplo, no século X, quer dizer, já, digamos assim, num período mesmo ali de transição da alta para a baixa de média, a biblioteca do Grão-Vizir da Pérsia acumulava invejáveis 117 mil volumes. Para se ter uma ideia, a biblioteca de Paris nesse mesmo período tinha míseros 500, mais ou menos. No século XII, uma das principais bibliotecas do mundo estava no Cairo e ela catalogava, e aqui um sublinhar que catalogava, catalogava 1.1 milhão de volumes. E por que eu sublinhei e catalogava? Porque ela já tinha um sistema de catalogação, coisa que no Ocidente estava se desenvolvendo ainda. Na Europa Ocidental, o único lugar que se distinguia do conjunto da Europa continental era a Espanha Islâmica, justamente, que tinha algumas bibliotecas com até mil vezes mais livros do que as bibliotecas do... as demais bibliotecas do Ocidente. E qual era a literatura, digamos, mais popular da época? Quais eram os livros que eram produzidos em maior número? O principal livro da época, digamos, o livro que a população que lia tinha em casa, era o Saltério. O Saltério é o livro dos Salmos. e olha que coisa interessante, o Saltério era utilizado no culto, no culto não, desculpa, nos ofícios de certas ordens religiosas. Então, o dia para essas ordens, não só para essas ordens, acho que é uma coisa um pouco mais expandida, ele era dividido, ele é organizado, ele tem as horas, chamadas horas. E em cada momento dessas horas, então, você utiliza o Saltério para fazer o seu ofício religioso. Parênteses, quem mora em Brasília e quer ter uma experiência do que é isso, se hospede no Mosteiro de São Bento. Você pode se hospedar no Mosteiro de São Bento, porque a hospitalidade é uma das, é parte do ministério dessa ordem, e quando você se hospeda lá, você pode participar dos ofícios religiosos. E os ofícios religiosos são organizados, segundo essas horas, as terças, as sextas, as nonas, não me lembro de toda a denominação. E aí, de fato, ele é bem centrado também no Saltério, ao canto, inclusive feito no estilo do Canto Chão. Não é tão distante, eu posso contar a própria experiência que eu utilizei o Saltério. Não só dessa época antiga, mas ainda é uma época em que tinha a liturgia das horas. Liturgia das horas, exato. Às seis, ao meio-dia, às dezoito horas, antes de dormir. Então, tem o Saltério, aí você tem os três, os três livros para cada tempo litúrgico, para fazer a liturgia das horas. Isso. Só para dizer, é algo concreto, algo real que ainda hoje existe na vida religiosa. Exato. e agora, olha que coisa interessante. O Saltério, ele organiza o tempo do dia e da semana. A legenda áurea, que, digamos, inaugura, ou é um dos elementos da fundação, de uma organização do calendário anual. Então, a gente pode ver uma espécie de complementaridade dessas duas coisas, né? Então, no dia e na semana, o tempo é organizado pelo Saltério, ou, digamos assim, ele é organizado e marcado pelo uso do Saltério, né? E no calendário anual, a legenda áurea cumpre a sua função organizando o tempo de conjunto. Então, olha o que seria a experiência de uma pessoa em viver em um tempo integralmente organizado. Claro, hoje a gente vive também, o nosso tempo não é desorganizado, né? Nós temos aí os nossos ciclos, mas ele é um ciclo imposto por uma... Ele não tem uma significação religiosa, transcendental, é uma coisa bastante, inclusive, não transcendental, que é o trabalho, mas é interessante notar essa espécie de complementaridade entre o Saltério e a legenda, né? E o calendário litúrgico. Bem, voltando, o latim era a língua franca da cristandade e por isso as obras mais importantes eram escritas e lidas nessa língua. Imperava soberanamente a leitura em voz alta, e isso é uma coisa muito interessante, né? A maior parte dos leitores nesse período era, na verdade, ouvinte, que escutava a leitura oralizada feita por um leitor. Nesse período, mesmo os copistas nos escritórias, escritórias era o local, geralmente localizado no interior de um convento, em que se fazia as cópias dos textos. E a gente tem a ideia, quando a gente vê em filmes de uma coisa muito silenciosa, de fato, isso ocorreu depois, mas ali, na primeira parte da Idade Média, na Alta Idade Média, mesmo ali, na verdade, o texto era oralizado para o sujeito copiar. Então, até, se eu não me engano, não sei se é o Legoff que fala, não, é o Fischer, no livro que eu li sobre a história da leitura, que ele fala que a gente tem essa imagem dos escritórios, ou a escritórium, como um lugar silencioso, mas, na verdade, de início, eles eram extremamente barulhentos. E a leitura, por isso, também, era uma experiência fundamentalmente coletiva. Os locais privilegiados para a leitura eram os espaços de convivência. Igrejas, conventos, a corte, às vezes, abrigava, até algumas residências abrigavam também esse estilo de leitura, e escolas religiosas. Isso impunha algumas coisas interessantes, daí se desdobram algumas coisas interessantes. A leitura, especialmente a leitura literária, então, ela invocava, com muita frequência, recursos dramáticos. Então, imagina o sujeito que está lendo um texto lá, uma narrativa de gesta, uma... um romance. Então, ele vai, provavelmente, fazer algum tipo de... servir de algum tipo de recurso dramático. Só que isso também impunha uma leitura bastante fragmentária, uma leitura que era interrompida pela audiência, que solicitava esclarecimentos, e pelo próprio leitor, que procurava comentar o texto. Alguém levantou a mão aí e ouviu um barulhinho? Não, né? Então tá. A senhora, a senhora. Eu levantei, professor. Pode falar, pode falar. Tudo bom, gente? Tudo bem. Boa tarde. Nessa parte que o professor tá falando aí da leitura em voz alta, no livro do Jorge Minoá, de Jorge Minoá, História da Solidão e Solitários, tem um capítulo dedicado só a essa parte, onde ele fala que os copistas, sempre tem uma pessoa falando, lendo, porque primeiro não tinha pontuação e segundo, as palavras eram todas escritas juntas, não tinha espaço. Então, para os copistas, ficava melhor uma pessoa ter o celular falando, porque eles ter a noção do que estava escrevendo, não ia se perder, porque se fosse a pessoa transcrever o texto de um papel para outro, eles poderiam perder esse escrito por conta dessa falta de pontuação e a escrita ser toda sem espaço entre as regras. Também é um livro muito bom, ele fala bastante sobre essa questão que o senhor estava falando nisso, na formação dos santos que estavam que iam para o deserto, sobre essas classes aristocráticas que também algumas pessoas saíam e também uma parte muito interessante que ele fala dessa construção dos santos era como para construir uma santidade feminina era bem mais complicado todo o processo por causa da questão da histeria de poderem estar tendo visões dominadas pelo demônio e aquela coisa toda, né? Mas era assim com relação à leitura e voz até também me empolgando e falando de outros temas. Não, que é isso, excelente sua participação. História da solidão e o que? Você falou história da solidão? História da solidão e dos solitários. E dos solitários, nossa, vou procurar. Já adorei o título, já. Só interessante que eu comprei pensando uma coisa e quando eu comecei a ler outra coisa. É outra coisa. É interessante que ele fala que vocês estão falando sempre na questão da revolução das coisas que a igreja ficou muito consternada quando essas leituras em voz alta passaram a diminuição porque as pessoas não se juntavam mais em grupos. e é quando começa aquela questão do solitário, né, deles, dessas próprias pessoas que vivem em pausura e tal, cada vez se isolarem mais e começar justamente essa questão de pausura e da leitura individual e do conhecimento individual que para eles era muito perigoso. não é isso mesmo. Pode continuar, professor, desculpa. Que é isso, que é isso. Desculpa de por nada. Inclusive, na literatura que eu consultei, há esta tese, vou chamar de tese porque ela já vinha em várias, mas não sei, né, de que justamente com a transição da leitura em voz alta, oralizada e por isso coletiva para uma leitura silenciosa, individual, começa a surgir com isso e também com outras práticas como, por exemplo, a confissão auricular que também se institui por esse período aí, quer dizer, a confissão que você faz ao pé do ouvido do padre, começa a surgir no Ocidente, digamos assim, a subjetividade do indivíduo. É uma subjetividade marcada pela individualidade. É uma hipótese interessantíssima, eu acho, para falar a verdade. Eu não sei, eu não consigo ainda endossá-la completamente, eu tenho as minhas reservas, mas eu acho que sim, eu acho que essa provavelmente foi um dos vetores dessa evolução. Aí precisaria só pesar com outras coisas, como, por exemplo, o desenvolvimento de uma classe burguesa e do sentido de propriedade. Isso também pode ter auxiliado, né? Bem, então, voltando aqui. Então, justamente por conta do texto oralizado também, o texto literário era bastante flexível nas palavras aqui do Fischer, que eu gostei, ele diz o seguinte, a obra literária era uma criação viva, não um documento fossilizado. Já, é bom porque a Janada já adiantou algumas coisas aqui, né? Existiam dificuldades técnicas na época, e daí, inclusive, era que essas dificuldades que ela já citou, né? Se impedia, digamos, do desenvolvimento de uma literatura, digamos, escrita, né? Então, vou citar aqui o Sergismundo Espina, as dificuldades materiais da produção literária, os processos técnicos da escrita, muito complicados, a raridade do pergaminho, isso que ela falou aí, que é o fato de que a escrita, ela não tinha espaço entre as letras, ela não tinha um sistema de pontuação, tornaram impraticada a formação de movimentos literários, o que explica o fato de ser a literatura da época eminentemente oral, e eu acrescentaria, eu acho, também eminentemente religiosa. a maior parte da população era analfabeta, mesmo na época de Carlos Magno, a maioria dos clérigos era itinerante e analfabeta, só que havia dois tipos de analfabetismo na Idade Média, precisamos considerar isso, Havia o analfabetismo daqueles que não dominavam nenhuma forma de leitura escrita, provavelmente a maior parte dos camponeses, né? Mas havia também um outro analfabetismo que era daqueles que não dominavam o latim, mas que muitas vezes dominavam, escreviam e liam em suas línguas vernáculas. Daí, por exemplo, surge então a diferença entre o literate e o illiterate. O literate, fundamentalmente o clérico, é aqueles que liam e escreviam em latim. O illiterate não é propriamente um analfabeto, não é aquele que não tem acesso a nenhum às letras, mas é que não tem acesso às letras no latim. Uma coisa curiosa também que eu encontrei é que a leitura era concebida por muitos membros das camadas mais altas da sociedade como um ofício indigno de sua posição. E daí, duas coisas derivam, né? Primeiro que eles se serviam da leitura apenas, desculpa, se serviam de padres e escribas, né? Como membros de classe inferior, porque eles poderiam demitir-os quando eles quisessem. Mas daí também derivou uma coisa interessante, que como ela era uma coisa de segunda categoria, as mulheres, muitas vezes, desenvolviam a habilidade da leitura. Então havia, por exemplo, as mães que desenvolviam e que elas faziam muitas vezes aquela leitura em voz alta para o restante da família, elas ficavam responsáveis por ensinar algum rudimento de leitura escrita para os filhos. Então olha que coisa curiosa, né? Para a maioria dos homens comuns, por outro lado, o texto escrito possuía poderes sobrenaturais. Ele servia para invocar os deuses, os poderes celestiais, o poder dentro de uma relíquia. Entretanto, no século XIII, que é o século da publicação da legenda áurea, algumas mudanças importantes ocorreram. O Rafael já citou algumas, né? Desenvolvimento do comércio, um processo de urbanização, o florescimento da burguesia, que aspirava uma cultura letrada também, né? Ampliação da educação e, consequentemente, o aumento do número de pessoas alfabetizadas. A consolidação da escolástica, que também desenvolve uma espécie de... uma forma própria da leitura, né? Nesse momento é que se começa a desenvolver os sistemas de indexação, o sistema de catalogação das obras, tem a expansão das livrarias e uma coisa que hoje pode parecer uma coisa banal, mas, nesse momento, se inventa os óculos. E acredito, os óculos foram uma invenção importante para o desenvolvimento da leitura, porque a leitura, especialmente nos conventos, ela era realizada em ambientes de pouca iluminação, então as pessoas tinham muita dificuldade para realizar a leitura, né? Mas são três desenvolvimentos interligados entre si que vão impactar de forma decisiva a leitura nesse período. O aperfeiçoamento das técnicas de escrita, a leitura silenciosa e o florescimento de uma literatura em língua vernácula. No primeiro tópico, o aperfeiçoamento das técnicas escritas, o que a gente encontra aí? O desenvolvimento das letras minúsculas. A Janade falou dos espaços, a Valerianos também, mas há também uma coisa importante para a legibilidade, que é as letras minúsculas. As letras minúsculas, elas te dão um desenho de uma palavra, elas te dão uma figura que é, que nos ajuda a reconhecer visualmente a figura, desculpa, a palavra. Isso acelera o processo de leitura. Coisa que as letras todas maiúsculas não fazem. Se uma palavra tem o mesmo número de letras, a forma vai ser a mesma. O desenvolvimento do sistema de pontuação, que também não existia, então começam a aparecer os rudimentos do nosso sistema de pontuação. E a introdução dos espaços entre as palavras, que isola visualmente a palavra. A hegemonia da leitura silenciosa ainda vai levar séculos para se consolidar, mas ela começa a produzir frutos desde esse período. A leitura agora poderia ser realizada em um espaço privativo, então, por exemplo, ela deixa de ser realizada apenas nos refeitórios, nas bibliotecas, nos escritórios, nos locais ali mais coletivos, e ela pode ser realizada no interior da cela do monge, por exemplo, para pensar no contexto religioso. o leitor agora pode realizar uma leitura mais contínua e fluida, livre das várias interrupções. Importante, era possível também ler em segredo, o que acabou por favorecer a leitura de textos heréticos. E o leitor também se tornava mais livre para determinar a sua leitura, porque ele podia ler em segredo. De conjunto, então, a leitura silenciosa acaba por favorecer a atividade intelectual mais concentrada e menos fragmentária. Então, as pessoas mais intelectualizadas liam poucos livros, mas liam esses livros repetidas vezes. Então, de modo que, digamos, isso favorece uma certa percepção de certos problemas, de certas contradições, uma espécie de exercício mais concentrado de leitura. Então, com o desenvolvimento dessa leitura silenciosa, há um correspondente desenvolvimento da habilidade de leitura, muito importante. E, por fim, há nesse período também o florescimento da literatura em língua vernácula. Por tudo aquilo que nós falamos, desenvolvimento da urbanização, do comércio, se expande a produção em língua vernácula. Primeiro, para registros contábeis, por razões, digamos assim, comerciais. Mas é claro que daí também se desenvolve uma literatura em língua vernácula. E a legenda áurea é beneficiada por essa nova circunstância. porque muito cedo ela conhece traduções para várias outras línguas. Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa parte da minha exposição por aqui, vou passar a palavra para o professor Rafael. Depois que o professor Rafael falar, a depender do tempo, eu faço mais uma pequena observação sobre o gênero da legenda áurea. Mas para a gente não se estender demais e acabar perdendo a oportunidade de falar do texto em si, eu vou passar a palavra para o professor Rafael. com a sua vontade. Bom, professor Aletis, toda essa contextualização é mais do que fundamental também para que a gente possa situar o leitor e qualquer interessado em explorar aqui a nossa legenda áurea. Eu vou seguir aqui um roteiro que eu planejei, mas também fica aberto aí as considerações de todos vocês. Primeiramente, devemos passar um pouco pela figura do autor, Jacopo de Varadze. É um frade italiano da ordem dos dominicanos. Mas o seu nome, e isso é preciso mencionar para que se saiba de que se trata da mesma pessoa e não se faça confusão acerca da sua identidade como autor, a leitura de diversas bibliografias acerca da legenda áurea em português e em línguas estrangeiras, é preciso fazer essa consideração sobre o nome dele. Então, Jacopo de Varadze seria aí uma tentativa de reproduzir o seu nome na língua semelhante à língua italiana, mas também há variantes mesmo nessa língua, como Jacopo de Varadze, mas em português nós podemos também entrar em contato com Tiago de Voragine, olha como já muda o nome, ou em latim, Iacobus de Voragine, ou Iacobus de Varagine, são muitas variantes, e em francês, Jacques de Voragine, ou Tiago de Varagine, também aí uma opção em língua portuguesa. Uma das principais referências acerca da legenda áurea disponível em edição brasileira é o livro do Jacques Legoff, que teve seu título traduzido, eu destaco o título, com Em busca do tempo sagrado, Tiago de Varagine e a lenda dourada. Se a gente for pelo título, muitas vezes nós vamos nos perder e não vamos encontrar essa bibliografia que servirá aqui para todos nós como importante guia de leitura também. Porque nessa obra o Jacques Legoff, além de uma boa introdução, ele traça aí toda uma cronologia da vida, do que se sabe da vida de Iacobus de Varagine, mas também adentra na análise de vários, vários textos que estão aqui contidos, das várias as geografias. Então, podem ter certeza que nós vamos nos ensinar muito essa obra. Mas ela ganhou esse título, que distorce um pouquinho do título que consta aqui na capa da edição da Legenda Áurea da Companhia das Letras em tradução do Hilário Franco Júnior. A data provável de nascimento de Iacobus de Varagine se situa entre os anos 1226 e 1229. E, por incrível que pareça, a datação da Legenda Áurea também sofre dessa imprecisão. O mais provável é que tenha aparecido na década de 1260, quando Iacobus estava na casa dos 30 ou 40 anos, época em que foi elevado ao cargo de prior da província da Lombardia, que é no norte da Itália, que reúne um conjunto de cidades. E prior significa o superior de uma ordem religiosa. E desde, de muito cedo, e o professor Alex também já fez essa menção, da ordem dos dominicanos, é a essa ordem que ele se vinculava. O sobrenome Varasi é, em verdade, um toponímico, referente a uma pequena cidade, também no norte da Itália, a cerca de 30 km de Gênova. E foi nessa cidade que serviu de palco para as principais funções eclesiásticas de Iacobus. Me refiro a Gênova. Inclusive, serviu de tema para outro escrito de Iacobus, que é a Crônica da Cidade de Jano, ou Crônica de Gênova, também escrita próximo ao Final da Vida de Iacobus, o voto do ano de 1296. Enquanto o professor Alex fazia a exposição e propondo aí também algumas questões problemáticas, eu logo corri aqui nas minhas anotações também para fazer um pequeno registro, para mencionar, então, outro escrito de Varasi relacionado às relíquias, Alex. Ele redige em latim uma história do traslado das relíquias de São João Batista. E também já havia elaborado documentos sobre relíquias de São Ciro. São Ciro é o padroeiro de Gênova. Então, veja que esse processo de escrita da obra Legenda Áurea também é cercada dessas pistas interessantes sobre esse autor, Iacobus de Varasi, que escreve também outros documentos e outras obras, não são muitas, mas que ajudam também a perceber traços de autoria, que muitas vezes são contestados em relação a esse volume. O professor Alex está levantando a mão, a palavra é dele. Só observação, acho que infelizmente essas obras não devem ter tradução em língua portuguesa, né? Ele escreveu em latim, uma pena, que eu adoraria consultá-las para a gente poder fazer aqui algumas... Mas, há no interior de algumas das suas legendas, das suas geografias, menção, eu já vi menção ao traslado de alguma relíquia. Então, interessante, interessante. Pode continuar aí. Originalmente, o título da Legenda Áurea em latim era um pouco distinto. É Legenda Sanctorum, Vulgo História Lombardica Dicta, Seria algo como a Legenda dos Santos, né? E aí, vulgarmente, conhecido também como a história da Lombardia, mas para criar essa vinculação com o aspecto também regional, o aspecto daquele locus ocupado por Iá. Na capa da edição brasileira de Legenda Áurea, aqui a capa, em tradição direta, o latim organização de Hilário Franco Júnior, o título contém um subtítulo, Legenda Áurea, Vidas de Santos. De certa forma, contempla aí o título que se passou aí, que popularizou a obra, mas também essa ligação mais direta com a vida dos santos. Então, decompondo esse título, percebemos algumas nuances também importantes. Legenda não é a palavra do latim clássico, significa simplesmente uma derivação de legere, seria ler, não é? Mas sim como aquilo que deve ser lido, no sentido de uma invenção da liturgia medieval, para atribuir um significado bem mais específico, ou seja, de leitura da vida dos santos. Portanto, converter legenda ou legenda para lenda, em português, é algo bastante problemático, para não utilizar um outro predicativo. Por sua vez, a palavra áurea, que passou a figurar no título e popularizou o nome da obra, como já dissemos, ela não denota apenas algo de ouro ou dourado, e sim o sentido do valor moral e pedagógico, como bem acentua Hilário Franco Júnior na introdução. Ao folhear a edição brasileira da legenda áurea, observa-se uma estrutura um tanto quanto peculiar, da disposição de toda essa matéria, de coletânea, de agiografias, que respeita a sequência de festas do calendário litúrgico, também mencionado pelo professor Alex, quando ele estava explanando a respeito até do saltério, achei interessante a gente criar essa vinculação do saltério, marcando ali as horas, o ciclo do dia, e uma obra como essa, uma geografia que pensa ou que recobra o ciclo de um ano completo. E ele, então, não segue uma ordem alfabética, então, muitas vezes, a gente se perde aqui dentro do volume. Então, numa primeira incursão pela obra, o leitor observa que as geografias se sucedem numa confusão pouco compreensível. Daí a importância para nós, iniciantes na leitura sobre, no estudo da legenda áurea, em terem em mãos um volume com índices alfabéticos, como é o caso, para facilitar a localização dos santos, assim como para a consulta de outros que sejam do nosso interesse, do interesse de cada leitor, de cada pesquisador. E é preciso, inclusive, ter em mente que o volume se compõe de 175 capítulos. Então, a gente estava ali inicialmente falando sobre essa quantidade absurda de santos que adivinham ali da alta, idade média, 25 mil santos. Então, reduzir isso a 175 parece até pouco, mas não é. Vejam só o volume. Que contempla, é claro, os santos do arco temporal compreendido até o século XII. Muitas vezes a gente vai correr aqui para essa obra atrás de um santo que foi canonizado muito tempo depois. Podemos, assim, ler na legenda áurea e narrativa sobre alguns santos dos primórdios do cristianismo, como Virgem Maria, Maria Madalena, São Pedro, São João, São Estevão, até santidades mais próximas temporalmente do diáculo de Varaz. Vamos dizer assim, mais contemporâneos à época de Varaz, como São Domingos, que é o fundador da ordem dos dominicanos, e São Francisco, aqui denominado São Francisco apenas, mas que nós conhecemos como São Francisco de Assis, ambos aí com a vida entre o século XII e o século XIII. Hilário Franco Júnior chama a atenção para o fato de que no século XIII houve a composição de sumas, grandes sínteses, em diferentes campos do saber, tais como a teológica, de Tomás, de Aquino, a escolástica, a poética, aí, talvez vocês mesmos já saibam responder, que é Dante Alighieri, com a Divina Comédia, a artística, das próprias catedrais góticas, e a geográfica. E aí, em relação à geográfica, ele sublinha a presença da legenda áurea, como essa suma à geográfica. Outro aspecto a ser anotado é que os santos podem se desdobrar em mais de um capítulo. Então, não se surpreendam com isso. Mas há variações. A Virgem Maria é explorada em três capítulos. É a Virgem Maria Assunção, é a Virgem Maria Natividade e é a Virgem Maria da Purificação. Outros casos, por exemplo, de João Batista, a decapitação de João Batista, um episódio bastante conhecido, explorado, historicamente, e João Batista Natividade. Além disso, Estevão Marte, mas também tem Estevão Marte e a Descoberta do Corpo. É a Relíquia. Relíquia também está aí de novo, aparecendo para a gente. Sendo assim, os 175 capítulos não correspondem necessariamente a 175 santos. Reúnem 154 santidades. Depois eu vou repontar para saber se bate mesmo esse número. Sabe-se, inclusive, que a obra teria sofrido vários acréscimos ao longo dos séculos, chegando a mais de 448 capítulos. Imagine aí quantas inserções foram feitas. É um número também fornecido pelo Hilário Franco na introdução. Alex, com a palavra. Só observar também que há, em alguns casos, capítulos que tratam de dois santos. São alguns poucos, santos, né? Mas aparece a figura de dois santos no capítulo. Geralmente, você tem uma figura que é subordinada a outra, tem algum papel em relação a outro. Tem um que eu estava lendo que era a mãe da figura, né? Então, assim, foi uma... Aí a mãe aparece e fala muito pouco sobre ela, né? Mas alguns poucos capítulos também reportam a história de dois santos simultaneamente. Eu vou só pedir para a gente fazer uma pequena pausa aqui para eu fechar aqui a nossa cortina que está batendo um sol. É, vai lá. Tranquilo. Então, esse último aspecto é interessante mesmo. minha presença muitas vezes de mais de um santo na mesma narrativa, né? Essas relações entre Pedro e Paulo, por exemplo, né? São relações, assim, de muita proximidade. Então, é possível também beber em diferentes fontes aí para tentar formar, vamos dizer assim, um quebra-cabeça de algumas santidades que ficam ali espalhadas ao longo, né? Da legenda áurea. Pode ser também uma interessante proposta, assim, de um exercício de leitura também, juntar essas partes. Nesse encontro inicial, assim, eu acho que vale mesmo para a gente essa primeira aproximação com a legenda áurea. Acho que interessaria muito pouco aqui entrar em minúcias tanto da vida de Iaco de Varaz, que a gente pode fazer posteriormente, quanto da própria legenda áurea, né? Só um encontro desse aqui seria, na verdade, algo absurdo, né? Pretender, é descrever, destrinchar todos os atributos dessa obra. Então, nós vamos nos concentrar em alguns aspectos, às vezes, aspectos apenas formais e outros aspectos que já dizem respeito mesmo ao conteúdo, à estética, obviamente dita, dos textos. Então, algo interessante é que as geografias presentes na legenda áurea, elas variam em extensão. Ou seja, já dá para pensar, assim, um pouco desse modelo adotado de narrativa, se é um modelo fechado, padronizado, ou se ele se permite, também, certas flutuações. Então, podem se resumir, às vezes, a breve parágrafo. Se nós formos até a geografia de Santa Praché, diz no capítulo 91, é um parágrafo muito curto, muito curto. Mas tem também algo que pode girar em torno de uma página apenas. Ou seja, mais alguns parágrafos, como a de São Longino, ou São Longuinho, como alguns conhecem popularmente. Está lá no capítulo 47. Ou se estender a quase 20 páginas, como a de São Domingos. parece algo curioso, mas logo São Domingos. Por quê? Por causa dessa vinculação com a ordem dos dominicanos. A vinculação de Varaz com os dominicanos. Pode interromper, professor Alex. Interromper não, contribuir aqui com a fala. Então, só para rememorar aquilo que eu disse, porque acho que isso já informa alguma coisa sobre as escolhas do autor. Numa narrativa, aquilo que você escolhe narrar é aquilo que você privilegia. É aquilo que, de algum modo, como eu falei, você acha que merece a atenção. Merece o gesto de ser narrado. E merece a atenção da audiência. Então, também, esse volume que o Rafael está falando aí não é uma mera questão quantitativa, uma informação quantitativa, mas ele vai mostrando para a gente quais são as figuras que Jacopo Varaz de alguma forma venera, quais são aquelas figuras que ele acha uma figura menor, tem a obrigação de falar dela, mas é uma figura menor. Então, tudo isso vai, por exemplo, mesmo Paulo, Pedro, que tem as geografias encorpadas, não tem, salvo engano, me corrija se for errado, Rafael, mais de um capítulo dedicados a ele. Ao passo que há para a Virgem Maria, que é uma figura feminina, lembremos. Há poucas figuras femininas na agenda áurea, eu até fiz a contagem, cara, fiz a contagem aqui, deixa eu só, é bom que a gente verifica se a sua contagem está correta aí. Eu contei quantos homens, quantos santos e quantas santas há. eu contei... Cadê? Onde é que eu anotei isso? Eu tinha anotado por aqui. Não vou achar anotação aqui agora. Bem, mas assim, é coisa, a quantidade de santas é bem pequena quando comparada com a quantidade de santos, mas, por outro lado, a Virgem Maria é provavelmente uma das geografias mais encorpadas que tem, distribuídas em três, se não me engano, três capítulos. Então, tudo isso já nos informa alguma coisa. E até lendo um pouco mais sobre essa ordem dos dominicanos, eles rendem um culto considerável também a essa figura da Virgem Maria e há uma outra figura feminina que é a Maria Madalena, como se ela fosse uma das padroeiras também dessa ordem que também é conhecida como a ordem dos pregadores. A ordem dos pregadores. Eu contei 28 santas. Eu não contei os homens ainda aqui, na verdade. 28 santas, né? Você contou 154... Quatro no total. No total. Então, 154 menos 28 dá 120 e... Ai, meu Deus do céu, minha matemática está ruim aqui. Mais ou menos 120 santas, né? 120... 126, né? 116 e 116, né? E aí, 28 santas, né? Quer dizer, a proporção pequena, né? 126, né? 126, melhor dizendo. Isso, 126 santos e 28 santas. Mas, por outro lado, uma das personagens que tem a geografia mais encorpada é a Virgem Maria. Interessante, porque nesse período também começa, de fato, a surgir uma valorização da figura feminina. O culto à Virgem Maria se desenvolve muito fortemente, né? Há também, nesse tempo, uma coisa muito interessante que é... Algumas figuras femininas começam a se destacar muito no interior da igreja. Por exemplo, é um pouco anterior a isso, Hildegarda von Biggen, Hildegarda de Biggen, é uma monja alemã que, inclusive, eu recomendo que vocês consultem a obra musical dela, que está disponível, se acessa no YouTube, se acessa em vários lugares aí. Que, inclusive, só para observação, né? No vídeo de convite, aquela música que corre no fundo é uma música da Hildegarda von Biggen, né? Que eu conheço já há algum tempo e aprecio bastante. Desculpa aí a interrupção. Não, de maneira alguma. Então, nós estávamos falando dessa ordem dos pregadores e falar dos pregadores, daqueles que professam sua fé e espalham e andam e peregrinam por aí com esse propósito, é preciso mesmo nos deter neste ponto, que é um aspecto essencial que diz muito a respeito aqui da legenda áurea. O principal objetivo de Varaz, com sua coletânea ágeográfica, é fornecer subsídios para as pregações e sermões por meio da vida dos santos, valendo-se de um gênero literário conhecido como exemplo ou exemplo do latim, né? Um gênero discursivo muito peculiar sobre o qual nós vamos falar também brevemente. Há um só tempo, então, na composição dos textos, o Varaz, ele deveria considerar os leitores diretos. Quem seriam esses leitores diretos da sua obra? Seriam os próprios frades pregadores, mas igualmente o público. Por essa razão, Yatopo situa a geografia num ponto intermediário entre a cultura da elite e do vulgo. Por isso se diz que essa obra revela aí um pouco dessa cultura intermediária. intermediária. Ainda no que diz respeito ao ex-sentum, importa considerar que esse gênero narrativo existe desde a antiguidade e tem como propósito difundir um relato tido como verídico para sensibilizar e convencer a audiência. Por volta dos séculos XI e XII, esse gênero difunde-se nos meios urbanos para combater a indiferença religiosa e os hereges, que também são dois propósitos da própria ordem dos pregadores, a ordem dos dominicanos. Então, os exempla, aí é o plural de exemplo, eram recolhidos de fontes diversas. Vejam só, fontes eruditas, textos apócrifos, tradições orais e em menor proporção da própria experiência pessoal do autor. Janáte fez aqui um comentário. Eu tive uma aula com a doutora Mirtes em Ildegarda e foi incrível ter conhecido essa mulher. Tem diferença entre ser santa e doutora dentro da igreja? Alex conhece essa figura, saberia. É, não, pois é, aí você me pegou desprevenido. A diferença entre santa e doutora eu confesso que eu não sei dizer. Mas, até onde me consta, ela é santa. Santa Hildegarda Van Biggen, ou seria doutora. Agora fiquei... Mas, bem, dependente do título que ela tenha, o importante é o seguinte, ela é uma santa muito interessante porque ela... dizem que ela era tão, assim, famosa na sua época que a sua fama ombreava a fama do próprio Papa. além da música, ela não é só compositora, acho que eu talvez precise lembrar que ela também foi uma profícua produtora de textos literários, ela produziu literatura, inclusive teatro, salvo engano, e também é a autora de uma obra mística. Eu tenho muita vontade e eu descobri que agora existem, há anos atrás eu até procurei alguma coisa, não achei nada em uma língua que eu pudesse ler, mas agora eu achei, não sei se foi em espanhol ou em português, já alguma coisa traduzida das obras místicas dela, e eu tenho muita vontade de entrar em contato com essa literatura, porque eu gosto muito de literatura mística. Mas aí eu vou ficar te devendo, Janad, sinceramente, eu não sei dizer se existe uma diferença, deve existir uma diferença entre o santo e o doutor dentro da igreja, né? Mas eu vou anotar aqui que eu vou pesquisar. Então vamos seguir aqui ainda tratando dessa questão do gênero escolhido por Varaz e para enfeixar aí as suas agiografias. Um aspecto interessante, utilizado com muita frequência por Varaz é o uso da etimologia para vincular o nome à vida e às características do santo, da santidade. Esse esforço etimológico é uma conjunção de atividade intelectual e mística, Alex, você que gosta. Mas a metade dos capítulos inicia-se com um parágrafo etimológico, tal como a de São Domingos, e nós escolhemos também reproduzir aí no slide, na tela, só um trechinho muito breve a respeito de São Domingos. Começa assim a geografia. Domingos quer dizer guardião do Senhor ou guardado pelo Senhor de acordo com a etimologia do nome, pois Dominicus vem de Dominus, é o Senhor. E por aí ele segue para criar também uma vinculação desde já com o próprio caráter da predestinação da santidade para a sua missão, para esse caráter de missionário, ou seja, desde o nome ele já está predestinado a esses grandes feitos. Outro aspecto maravilhoso ou fantástico é a presença constante nas mais diversas variantes desses termos dentro dessas narrativas. E talvez aí seja o fio literário que muitas vezes nós vamos puxar para tratar mesmo de como certos episódios, certos eventos são construídos de forma literária, retórica, com o intuito mesmo de sensibilizar o público. E ainda considerando São Domingos, aí é o próximo próximo até o Alex. Vejam só um episódio da vida de São Domingos. Domingos estava em Roma orando na igreja de São Pedro, sim, a Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, pela expansão de sua ordem, quando foram até ele os gloriosos príncipes dos apóstolos. Quem são esses príncipes? Pedro e Paulo. Mas é bom dizer, Domingos estava vivo. É um fato que está acontecendo aí, uma visão, uma experiência, espiritual, o primeiro dos quais entregou um báculo, um bastão cajado usado por bispos, e o outro um livro dizendo, vá, pregue, porque você foi escolhido por Deus para este ministério. Então, são comuns as geografias de Varaz, especialmente as de grandes santos, como São Pedro e São Paulo, essas visões e encontros espirituais e alçam as santidades a outro patamar, vejamos bem, quando são prestigiados por visitas ilustres, como a do Cristo ou da Virgem Maria. E, nesse caso de São Domingos, também são ilustres visitantes espirituais, Pedro e Paulo. Olha só, a afinidade de São Domingos com essas personalidades. Então, o que ele pretende com essa construção discursiva? Fica aí uma interrogação para a gente pensar mais à frente também quando a gente for trabalhar sobre essas figuras ou até mesmo sobre a figura de São Domingos. Para adicionar então aí uma matéria, lembrar que há precedentes na literatura e na literatura religiosa da visita de uma divindade ou de alguma... De um anjo, né? De um anjo, exatamente, está justamente, por exemplo, lembremos, por exemplo, do nascimento de Jesus Cristo. Antes disso, Maria é visitada por um anjo. Então, note aí as reminiscências de certas formas canônicas, de certos enredos e motivos canônicos, né? Pode continuar. Em outro acento... Diga, Alveiro. Me perdoa só um pouquinho que eu estava vendo uma outra questão aqui sobre Santa Inês. que ela é de 291, que ela foi martirizada na época de Iriocleciano. Mas, nesse momento, estava vendo essa questão aí quando vi que a Janaje fez uma colocação aqui, ela estava perguntando se santa e doutora dentro da igreja se era a mesma coisa, não? Se tem diferença entre ser santa e doutora dentro da igreja. parece que, na verdade, ela queria saber se a Iriocleciano pode ser considerada como santa ou doutora, né? Tá, não, mas a questão que ela perguntou é que se tem diferença entre ser santa e doutora. Porque, na verdade, existem... Você pode ser doutor e não ser santo. Sim. Mas existe o doutor propriamente, um santo que tem o atributo de ser doutor, que não são muitos. Inclusive, por exemplo, é Santo Afonso, que é o fundador dos Redentoristas, é um bispo doutor da igreja. Tomás de Aquino também é doutor da igreja. E, assim, uma das principais que é, inclusive, é a padroeira dos professores, que é Santa Teresa de Ávila, que é santa e doutora da igreja. Então, assim, é um título muito especial. Até saindo um pouco aqui, que já você estava avançando nessa questão, mas só para não deixar passar, me chama a atenção justamente essa questão de Santa Teresa de Ávila, que ela é santa e doutora da igreja. Então, o doutor realmente é um título especial para alguém que tem um desenvolvimento teológico muito avançado. O Santo Afonso, como é o nome? O Santo Afonso, que é o fundador dos Redentoristas também, Santo Magiaquino também, Santo... tem a outra aqui, desculpa, só um pouquinho, eu dei aqui uma anotação. Fugiu agora o nome, mas não são tantos os doutores, mas são pessoas que têm realmente uma produção, eles se caracterizam sobretudo por uma santidade, mas uma santidade altamente intelectualizada. tem algumas dessas santidades que têm afinidade também com Varaz, inclusive ele se inspira no trabalho deles, que é o próprio Santo Agostinho, São Jerônimo, Santo Ambrósio, então, poderiam, eu não sei se dentro da igreja, há sempre essa classificação para doutores também, considerando esses pais fundadores da igreja como doutores necessariamente. Porque, por exemplo, João Paulo II, ele, academicamente, ele era doutor em filosofia, então, ele tinha mesmo a titulação com produção acadêmica muito ampla, e, no entanto, ele não recebeu no título de santo. Eclesiástico, o título eclesiástico de doutor, ele não recebeu. Não, ele é São João Paulo II, mas ele não é São João Paulo II doutor da igreja, por exemplo. Então, são casos muito específicos que não é todo mundo que recebe esse título de doutor da igreja, o santo Agostinho, por exemplo, o santo Agostinho também é doutor da igreja, então, você vê santo Agostinho, santo Anselmo, santo Tomás, santo Afonso, santa Teresa de Ávila, então, são João da Cruz, eles não são todos os que são, alguns são místicos, mas não são doutores, outros são doutores, e são doutores, academicamente, não chegam a ser nem santos, então, o ser doutor e ser santo não necessariamente estão vinculados. O ser santo, doutor, já é uma peculiaridade, que a diferença, não é o Anacoreta, não é o místico, não é a pessoa diva, que ele, a sua produção, a sua santidade está muito vinculada a essa questão de você instruir a comunidade religiosa. Estava falando dos anjos também, se estou complementando uma outra questão, a questão dos anjos, até porque são nove categorias de criaturas espirituais, então, não são, o anjo, o arcanjo, na verdade, os arcanjos que nos conhecemos são nove tipos de arcanjos, nove categorias de arcanjos, e dentro desses arcanjos nós conhecemos três ou quatro que basicamente são os que de uma certa forma, de uma forma direta, se manifestaram na história da salvação da humanidade, então, você pega, por exemplo, o São Rafael, o arcanjo São Rafael, ele é de um tipo, ele tem uma missão específica muito ligada à questão da saúde do ser humano. O arcanjo Gabriel, por exemplo, é o anjo da intervenção direta na anunciação. O arcanjo Miguel, que já está vinculado a uma questão da história, da salvação, lá, a briga propriamente, a luta com o satanás, então, são momentos bem específicos. O senhor está falando dessa santidade, dos arcanjos, melhor dizendo, falou São Rafael, aí eu sei que o nome Rafael, ele significa Deus cura, então, essa etimologia também está por trás do significado, das realizações desse anjo. é porque São Rafael, inclusive, ele aparece no Antigo Testamento, então, o santo, o arcanjo Uriel, por exemplo, ou Urias, ele que aparece lá na travessia do Mar Vermelho, e ele está muito vinculado à proteção da Terra, como um todo, o santo, o arcanjo protetor da Terra, que são nove arcanjos, e os arcanjos em si, já constituem uma das nove categorias espirituais, são anjos, arcanjos, serafins, querubins, tronos, dominações, principados, potestades e poderes, cada um deles é uma categoria de ser espiritual, diferente entre si, cada um tem a sua própria caracterização, em tamanho, quais estão mais próximos de Deus, até a questão do tamanho, por exemplo, a perfeição, a luminosidade, e quando se fala de Rafael, por exemplo, ele é só o general, assim por assim dizer, ele é o líder dentro do mundo da comunidade, os arcanjos, Miguel, a mesma coisa, Uriel, então, cada um deles, ele não é o único, ele é o líder dentro daquele grande exército, aquela comunidade específica, então, é um universo que também, Santo Tomás de Aquino, por exemplo, ele é chamado de doutor angélicos, justamente porque ele traz essa questão do mundo dos anjos, e tem muitos outros, assim, os especialistas em angelologia, dentro da teologia, que desenvolvem essa questão aí, mas, desculpa aí... Não, foi excelente essa parte, porque já coloca aqui para nós diversas questões que nós devemos também explorar em nossas pesquisas para fomentar uma leitura ainda mais razoável da legenda áurea, e a Janati quer também fazer uso da palavra, a palavra está com você, Janati. Primeiramente, agradecer ao professor aí pelo esclarecimento, e a dúvida era aquela mesma, se ela era, se ela tinha as duas titularidades, santa e doutora, ela ser muito intelectualizada, a professora, a doutora Emília Mirtz, eu acho, que ela é referência em Hidalgarda, que ela falou que tanto da obra mística como também ela tem muita produção música, poesia, até na questão de botânica, também, pegando a parte que o professor estava falando dos arcângeles e toda essa a nomenclatura e escalões dele, tem um autor que eu trabalho com literatura fantástica, literatura fantástica envolvendo história, né, e ele é Eduardo Spoh, ele tem uma quadrilogia, tetralogia, uma coisa assim, que é Herdeiros do Éden, onde ele fez, ele escreveu os livros, todos baseados em uma pesquisa em cima de anjos, arcângeles, querubins, toda essa divisão deles, e os introduzindo nos contextos históricos de Primeira Guerra, Segunda Guerra, né, colocando eles agindo dentro desse, desse contexto histórico, e recentemente ele lançou o livro, acho que já está até no volume 2, que ele também foi para Roma fazer uma pesquisa em cima da vida de São Jorge, né, que o nome do livro é São Jorge, Santo Guerreiro, Roma Invicta, que ele também vai trabalhar muito essa questão da imagem como foi construída esse santo lá em Roma e chegando até aqui nas nossas terras Tupiniquins. Mas muito, muito obrigado, professor, muito obrigado por esse aparecimento. Muito bom também as observações que você faz, porque a gente já deixa anotado aqui as referências bibliográficas, porque um dos santos que nós escolhemos também abordar aqui na nossa tertúlia é São Jorge, então certamente vai auxiliar bastante aqui nas nossas leituras e, claro, contamos com a sua participação, Janete. Olha aí, eu saí da vida acadêmica, a vida me levou por outros caminhos, não voltei mais, e aí eu fiquei nesse limbo das leituras infinitas, sabe, entre história, letras, que eu sou formada em história, sou formada em letras, letras por conta das disciplinas de literatura e história, porque é minha paixão, aí foi juntando uma coisa com a outra, era religiosa, também saí de vários contextos que davam uns choques aí, mas aí eu fico nessa de ler, ler, minha vida é ler, aí eu vou lendo as coisas, vou fazer paralelos e paralelos, enfim, eu digo que a minha vida é uma leitura de mundo de livros. Então existe uma afinidade aqui com a nossa tertúlia literária. É, não, eu adorei, assim, esse limbo aí que você se encontra, é um excelente limbo, né, mas eu também, assim, digamos, eu também abandonei, assim, eu sou professor, mas eu não me, né, prossegui, assim, mestrado, doutorado e tal, também, assim, me interesso assim também, né, então acho que nós estamos no espaço correto, além do fato de que um dos meus desejos é que a tertúlia evolua para uma, um tipo de atividade também que, em que a gente organize pesquisa, entendeu, aqui, sem pesquisa, digamos assim, sem necessariamente interesse de publicação acadêmica, coisa do tipo, né, mas é bom saber disso, Chinat, porque eu quero que no futuro a gente possa organizar o negócio aqui, de uma forma em que e o Rafael sejamos mais coordenadores, digamos, né, e menos, assim, expositores, para que possa ser uma coisa mais, é, é, acho que interessante, né, se a gente puder fazer assim, mas é isso. Então, como nós programamos fazer essa reunião inicial até as 17h30, Alex, eu vou correr um pouquinho aqui com a explanação para a gente fechar esses aspectos inerentes a Iaco de Varaz e a Legenda Áurea, e depois, se houver ainda um tempo, as últimas considerações suas e tanto da Gennady quanto do professor Albuquerque. Então, outro aspecto do maravilhoso pode vir estampado no insólito, no miraculoso ou em dons sobrenaturais. Ainda na vida de São Domingos, aparece o seguinte episódio, aí é a próxima tela, Alex. A cripta da igreja de São Cisto desabou e soterrou, deixando sem vida o arquiteto ali levado pelos fracos. Mas o escravo de Deus, Domingos, mandou tirar o corpo do subterrâneo e levá-lo até ele, que orou e graça a seus méritos, logo lhe restitui ao mesmo tempo a vida e a saúde. Bom, esse talvez seja um dos episódios mais recorrentes aí na vida de grandes santos que estão narrados na legenda áurea, esse dom de ressuscitar os mortos. E dentro desse aspecto inerente ao maravilhoso, na verdade, nós podemos conectar imediatamente o simbólico, o simbolismo da cosmovisão medieval com demônios, dragões, sinal da cruz, sonhos, bestiário, atravessam de igual modo das narrativas. Mais uma vez, considerando a geografia de São Domingos, vejam só, a primeira, esse primeiro fragmento que nós vamos destacar, que é a próxima tela, Alex, está logo no início também da geografia, sucedendo a etimologia, que diz assim, antes de seu nascimento, sua mãe viu em sonhos que carregava no útero um cãozinho que trazia uma pequena tocha ardente na boca e que, ao sair do útero, incendiava o universo todo com ela. Então, há nesse simbólico cão uma relação direta com uma das alcunhas de domínios, que é dominus canis, ou cão do Senhor, para se referir à sua fidelidade e combatividade. Outro simbolismo e agora relativo ao poderoso sinal da cruz. Certa feita, também está lá, Alex, na próxima tela, é a última tela. Certa feita, estando o Beato domingos em viagem, caiu uma grande chuva e ocorreu uma inundação. Ele fez o sinal da cruz e afastou dele e de seu companheiro toda a chuva, como se tivesse feito uma tenda com a cruz, ou seja, quase um guarda-chuva. E, enquanto toda a terra estava encharcada e coberta pela inundação, nenhuma gota os atingiu no espaço de três côvados. De um espaço aí, uma referência de medida, que corresponderia a quase dois metros. Então, vejam só aí alguns aspectos desse simbolismo que estão carregados dentro desse texto da legenda áudio. Então, para mais um exemplo do simbolismo, dessa vez com ares aí de bestiário, é possível anotar outro exemplo na geografia de Varazes sobre São Domingos. E agora não está na tela, não, Alex, que eu peguei esse assim também hoje pela manhã, porque eu estava revendo a geografia do São Domingos e considerei assim muito interessante. Uma vez, enquanto pregava, algumas mulheres corrompidas pelos hereges jogaram-se a seus pés e disseram, escravo de Deus, ajude-nos, se é verdade o que pregou hoje, há muito tempo o espírito de erro cegou nossas mentes. Ele, sejam firmes e esperem um pouco que verão o Senhor ao qual aderiram. Na mesma hora, viram pular no meio delas um gato horrível, do tamanho de um grande cão, com olhos grandes e flamejantes, língua sanguinolenta, longa e larga, que se estendia até o umbigo, rabo curto que virava para todos os lados e para cima, mostrando a indecência do traseiro do qual exalava um odor insuportável. Depois de andar, algum tempo em torno das mulheres, subiu pela corda do sino até o campanário desapareceu, deixando atrás de si vestígios do seu fedor. As mulheres deram graças e convertendo-se a fé católica. Então, esse animal que se parece com um gato, ele se transforma num ser bestial. Então, por isso, nós fizemos essa referência ao simbólico como algo também que pode ser exemplificado por meio desse bestiário medieval. Então, outros aspectos que vamos, neste momento, apenas dominar e deixaremos para os encontros futuros, são a presença do belicismo, a guerra entre o bem e o mal, o contratualismo, que é o compromisso entre humanos e santos ou demônios, a dialética entre a teologia e a mitologia secular ou o paganismo, e aí remonta, Alex, provavelmente àquela questão primordial que você lançou, que é esse passo adiante entre a mitologia que nós estudamos ao longo de duas tertúlias, esse passo adiante aí no sentido dessa teologia que vai abarcar a vida dos santos. A temporalidade dos fatos narrados e o seu confronto aí com indícios de historicização. A Janade, como historiadora, também vai poder depois comentar esses aspectos da percepção dela sobre esse elemento da temporalidade e seus efeitos estéticos. E mencionamos também anteriormente que para essa composição dos exemplos em suas geografias, o Varaz vale-se de diferentes fontes. Nós falamos de fontes erudivas, fontes apócritas, de textos da oralidade, às vezes da própria experiência pessoal do autor. Essas podem ser colocadas no eixo da intertextualidade. Varaz não exerce o papel de mero copista ou compilador, como alguns o consideraram. É possível atestar marcas de sua autoria e de como dialoga com outros mestres ou doutores da igreja. Agora precisamos caprichar aí nos termos que nós vamos entregar, como Santo Agostinho, Santo Ambroso, São Jerônimo, assim como há um trabalho criativo nas citações, mesmo quando na vida de Santa Paula, por exemplo, capítulo 29, apenas reproduz um texto de Jerônimo sobre ela. Ou seja, todo capítulo é um texto de Jerônimo a respeito de Santa Paula. Ou seja, ali parece ter apenas essa atividade do copista ou do compilador. E na vida de São Paulo ele compõe uma geografia que é entremeada de outros textos, aproveitando-se como o gran finale de um extenso fragmento de Crisóstomo, intitulado Em Elogio de Paulo. Crisóstomo viveu ali pelo século V. Todos esses atributos elencados até agora e outros mais estimularam a rápida difusão da legenda álva. A vida de Acco de Varaz chegou ao fim em 1298. ali por volta dos 70 anos. Ainda em vida ele pôde ver precocemente a legenda áurea ser traduzida para o vernáculo inicialmente, ou seja, para o italiano. Depois em Catalão, último quarto do século XIII, e aí eu também levanto essa hipótese, essa tradução em Catalão, se liga também à figura de São Domingos, que ele é da Espanha. Então, essa órgão dos dominicanos, essa circulação desses frades aí, também esse mapeamento geográfico de desrespeito também é como eles se movimentavam no tempo e no espaço. Em Alemão, também, em 1282. Poucos anos depois, começa a circular em francês, em 1340, em Provençal, no século XIV, em holandês, em 1358, em Tcheco, por volta de 1360, e aí a lista seria infinita. Hilário Franco Júnior exemplifica ainda a popularidade da legenda áurea com um fato que, para mim, é notável. foi o primeiro livro impresso em francês, na cidade de Lyon, em 1476. E essa versão foi reeditada, pasmem, 40 vezes, até 1557. Então, alguns desses manuscritos e edições, e aí fica uma indicação, estão disponíveis digitalmente na Gálica, que é a Biblioteca Nacional da França. Na Alemanha, a tradução editada em 1502 teve uma alta tiragem para a época, mil exemplares. de 1470 a 1500, a legenda áurea teve 156 edições, enquanto a Bíblia 128. Então, não é nenhum exagero dizer que a legenda áurea gozou de popularidade tão alta quanto da própria Bíblia. Então, todo o valor e a disseminação da legenda áurea renderam à Varaze sua beatificação no ano de 1816, o que não deve ser confundido com a canonização, que quer dizer Varaze não é um santo da igreja, ele é um beato da igreja. Uma das primeiras traduções em língua portuguesa, e aí também particularmente me interessa bastante esse vínculo, com algo que se aproxima muito da nossa cultura, data de 1513, e foi realizada pelos portugueses irmão de Campos e Roberto Rabelo, com o título de Flos Sanctorum, é a flor dos santos, ou seja, eles não traduziram com o mesmo título, eles colocaram como um título alternativo, flor dos santos, daria para pensar assim, cada pétala, significaria um dos santos, e data do século XIV, uma obra homônima, que é considerada o mais antigo manuscrito medieval a geográfico em língua portuguesa, de autoria do jesuíta Pedro de Ribadeneira, que também tem esse mesmo título, Flos Sanctorum, mas é só uma geografia, não tem nenhuma correlação com a legenda Aure, tá certo? E eu vim a descobrir que tem manuscrito desse texto medieval na Biblioteca de Obras Raras da UNB, desde a década de 60. Por isso que eu encaminhei aquele link, Alex, daquela tese de doutorado da área de linguística, da área de linguística que estuda esse manuscrito medieval. E na Biblioteca Nacional de Portugal é possível também consultar a versão digital do manuscrito da legenda Aurea. E aí depois nós podemos repassar essas indicações também. Sim, só acrescentar que tem também um site chamado Archive, ele é, se eu não me engano, ele é dos Estados Unidos, se eu não me engano, e ele também tem um material muito interessante. E lá também eu achei também manuscritos da legenda Aurea. Então, assim, tá? É uma maravilha da internet, né, cara? É. Eu fico emocionado, assim. Exatamente. Olha aquele manuscrito e falo, meu Deus. A gente vibra, a gente vibra, né? Se torna palpável, ali é como se eu estivesse diante naquele tempo. Então... É uma experiência quase como se eu estivesse diante de uma relíquia. É. Boa. E, sim, para encerrar, então, esse primeiro passeio pela legenda Aurea, é preciso incluir nesse roteiro o Brasil e a circulação da obra, porque, claro que aqui eu também não vou me debruçar sobre essa questão, nem mesmo porque eu tenho condições de fazer isso, mas, pesquisando o acervo da Biblioteca Nacional do Brasil, há quatro edições da legenda Aurea, editadas entre os anos de 1482 e 1554. É possível pensar também essa chegada aí dos jesuítas, de outras ordens religiosas que também por aqui circularam e que traziam também na sua bagagem parte aí de uma biblioteca que tinha aí como exemplar também a legenda Aurea. Provavelmente outros exemplares raros compõem bibliotecas públicas e particulares espalhadas pelo Brasil. É difícil para a gente fazer esse catálogo e nem é o nosso propósito aqui. Poderiam, claro, nos ajudar a recompor o quê? O percurso de recepção e de difusão da legenda Aurea dentro do nosso território e até entre o público brasileiro, em diferentes momentos históricos também. E, claro, reconstruir essa trajetória histórica da legenda Aurea, pensando nas tradições e por onde ela circulou, por onde ela foi publicada, nos ajuda a entender como ela reverbera na cultura ocidental e dando especial atenção ao modo como ela se irradia na tradição literária mais ampla. E eu acredito que esse é um dos grandes propósitos também da nossa tertúlia aqui, da nossa humilde tertúlia. É isso, Alex. Nosso tempo já passou um pouquinho. Bem, então, também vou só encerrar as palavras finais. Eu queria ler aqui, então, o Rafael estava falando das primeiras publicações impressas da legenda Aurea, e aí eu vou ler aqui um fragmento retirado desse livro aqui, foi uma das minhas referências, do Stephen Roger Fitcher, muito bom livro, interessantíssimo, que é do William Caxton, que foi o primeiro a publicar a legenda Aurea em inglês. Ele é impressor, ele era o impressor, e fez a tradução. Ele diz assim, encarreguei-me de traduzir a legenda dos santos para o inglês, a qual é chamada de Aurea em latim, ou seja, a legenda Aurea. Por quê? Como se sabe, assim como o ouro é o mais nobre entre todos os metais, essa legenda é a mais nobre entre todas as obras. Então, assim, é uma hipérbole, eu diria, mas é uma hipérbole, na verdade, que por outro lado revela como ela era popular, como ela era alguma coisa constante do imaginário da população. O cara, ele era impressor e das primeiras obras a traduzir, a legenda Aurea. A gente sabe que das primeiras obras a ser traduzidas, a ser, desculpe, impressas, a Bíblia, mas também a legenda Aurea. E hoje a gente nem lembra dela, né? Uma coisa... Alex, eu não posso me furtar a fazer uma observação sobre esse sujeito, Caxton. Por quê? Porque foi justamente ele que elevou o número de as geografias presentes na legenda Aurea. Aquele número absurdo de 448 capítulos. Foi ele, né? Está aqui o nome dele na página 23 aqui da legenda Aurea, na introdução do Hilário Franco. Sim, né? É verdade. Bem, então a gente encerra por aqui a atividade hoje. A gente não conseguiu cumprir tudo que a gente havia planejado, mas eu acho que isso na verdade não é um problema, porque a gente pode na próxima encontro começar o encontro talvez com uma exposição complementar. Por exemplo, eu gostaria muito de falar sobre a formação do gênero legenda... Desculpa, do gênero a geográfico. Quais são os gêneros literários que o precedem e que de alguma forma o alimentam? Quais são os autores também antigos que de alguma forma também contribuem para a formação desse gênero? Quais são as condições religiosas mais específicas que determinam a forma que o gênero vai assumindo no curso da sua evolução? Então, eu quero falar um pouco sobre isso e eu vou deixar para a gente poder conversar um pouco disso no próximo encontro. Eu vou pedir para o Rafael o seguinte, a gente... Eu queria conversar com você, Rafael, no final daqui, se tiver um tempinho, para a gente definir o próximo, a próxima... da primeira geografia sobre a qual nos debruçaremos porque eu queria fazer alguns ajustes naquela lista que nós fizemos. Então, assim que a gente definir isso, eu vou mandar um e-mail por meio do Classroom comunicando qual será o santo que será contemplado, aí peço que vocês possam consultar. Eu vou colocar um arquivo digital disponível para que vocês possam fazer a consulta do material, tá bom? sempre que a gente puder, eu vou colocar o arquivo digital para que vocês possam realizar a leitura antecipadamente, tudo bem? É claro que recomendo comprar o livro impresso porque é uma obra muito bonita, inclusive, uma edição muito bem elaborada, o prefácio do Hilário Franco Júnior também, muito alentado, e um texto muito agradável de realizar a leitura. Pelo menos eu gosto muito de ler no papel. Tudo que eu vou ler de uma forma mais concentrada eu imprimo. Mas, bem, é isso, então, queria agradecer enormemente a presença da Janade, a presença do professor Albeiro, agradecer pelas contribuições de vocês dois, muito boas, acho que enriqueceu bastante aqui a nossa atividade, convidá-los para a próxima semana, a gente continuar essa conversa, e passo a palavra para o professor Albeiro para as suas considerações finais, não, só gostei muito, entrei realmente porque é interessante quando a gente consegue caminhar por outros, fazer outros percursos literários diferentes, que às vezes a gente fica sempre na mesmice, e essa é uma oportunidade assim, única, porque realmente existe o gênero, o gênero agiográfico, e sinceramente, fora do mundo religioso, nunca tinha ouvido ninguém falando sobre ele, então, fiquei muito contente de saber que alguém também está preocupando, tem esses interesses, tem esses gostos, e tem muito, temos muito para aprender também. É, eu tenho, assim, digamos, a Tertura Literária está fazendo um esforço de fazer essa obra ingressar no domínio da leitura literária, porque, por exemplo, se você consulta a bibliografia acadêmica sobre a geografia, sobre a legenda áurea especificamente, e sobre a geografia de uma mais ampla, eu, por exemplo, fiquei impressionado, eu não sabia que em língua portuguesa no Brasil havia tantos trabalhos destinados à legenda áurea e também à geografia, um volume que eu fiquei impressionado, só que, se não a totalidade, a maior parte deles da história, os historiadores estão se debruçando sobre essa obra. E com essa publicação da Companhia das Letras, eu acho que faz sentido a gente tentar fazê-las circular como um gênero para você, um texto, desculpa, ser lido literariamente. Eu fiz uma consulta rápida no YouTube... Uma publicação que é de 2003. 2003. 20 anos. 20 anos, né? Eu fiz uma consulta rápida no YouTube para ver o que tinha dela, de vídeo, né? Eu não cheguei a assistir nenhum vídeo porque estava um pouco ocupado, né? Mas eu percebi uma coisa que eu achei interessante. Os canais que falavam alguma coisa da legenda áurea, havia alguns canais, canais religiosos, mas havia também canais que se dedicavam à literatura. Canais, assim, digamos, pessoas que leem literatura, que comentam literatura. Então, achei interessante. E a Tertulli aqui tenta dar essa contribuição. Janad, você quer fazer alguma consideração final? Espero que o preço do livro continue com desconto para eu poder comprar. Infelizmente, a gente não tem aqui a patrocínio, né, da editora. Seria interessante, né, dar desconto. Bem, então, Rafael, suas considerações finais. Então, é só o nosso agradecimento mesmo, Janad, ao Abeiro, que estiveram conosco nessa tarde, e deixar o convite, como esse vídeo vai ficar gravado e depois disponibilizado no canal com a Tertulli Literária do YouTube, para que outros interessados, outros leitores, outros curiosos, venham também participar conosco, para enriquecer ainda mais o nosso debate e as nossas leituras. Isso. Então, obrigado e até semana que vem. Obrigado. Até mais.